O Pato que Aprendeu a Voar No quintal de um sítio muito grande, que dava assim numa ribanceira, que terminava num rio que passava, muitos patos iam andando, um atrás do outro, com aquele jeito estabanado e atrapalhado. Uma pata de cada vez, uma de cada lado e a cauda pra lá e pra cá. E eles iam descendo aquela ribanceira. Porém, um dos patos, aproveitando a descida, saiu correndo e foi batendo as asas. E os outros disseram, Quém, 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 que tonto, que tonto. Mas ele continuou correndo e batendo as asas e saiu voando. Aí os outros disseram, Que louco, quém, quém, que louco. Voar não é pra pato não, quém, quém, quém. E o outro dizia de lá de cima, Quém, quém, gostoso voar, voem também. E os outros lá embaixo, Quém, quém, muito perigoso, quém, quém. E continuaram olhando aquele pato sozinho que voava. E era o único que voava. Os outros tinham medo de experimentar. Mas toda a comunidade de patos dizia assim, Quém, quém. Qualquer dia ele vai se dar mal, quém, quém. Esse negócio de voar não é pra pato não, quém, quém. Nosso negócio é na água, quém, quém. E todos falavam mal daquele pato único que voava. E aquele único que voava dizia, Quém, quém, voem comigo. Quém, quém, voem comigo. Mas nenhum dos outros patos arriscava, Porque era muito perigoso. E tinham medo. Preferiam ficar ali, no chão, na água e naquele rio. O pato que voava foi ficando cada vez mais forte. Foi ficando cada vez mais magro. E os patos o observavam e diziam, Quém, quém, tá vendo como esse negócio de voar faz mal? Olha como ele tá magro. Olha como ele tá emagrecendo. Nós não, aqui na terra estamos cada vez mais gordos. Quém, quém. E o pato que voava, cada vez mais magro e cada vez mais bonito, Ele dizia, Quém, quém, companheiros, voem comigo. Quém, quém. E os patos lá de baixo, Quém, quém, voar não, voar faz mal, é perigoso. E assim o tempo foi passando. O pato que voava foi ficando cada vez mais magro, mais ágil. E os patos que não voavam, que tinham medo, que não queriam experimentar, Ficavam ali na terra. E engordavam cada vez mais. Pois chegou o dia 24 de dezembro, véspera do Natal, E vem lá o dono do sítio. Uma faca bem afiada na mão, E ele começa a dizer, Preciso de uns quatro patos, Porque toda a minha família vai passar o Natal aqui no sítio. E os patos, quando ouviram isso, Queriam correr, Mas eles estavam tão gordos, Tão pesados, Que eles não conseguiam. Mas aquele pato, O único que voava, Quando viu a faca afiada brilhando no sol, Ele não teve dúvida. Saiu correndo e foi batendo as asas, E voou bem nas alturas. E enquanto ele voava, Observava lá do alto, Os seus amigos, Os seus parentes, Os seus companheiros, Os outros patos, Sendo caçados impiedosamente, Agarrados pelo pescoço, Se debatendo o máximo que podiam, Mas não tinham escapatória. Terminaram na panela, Um outro terminou no forno, E de várias maneiras, Serviram de mantimento, Para os parentes que vieram passar o Natal no sítio. Aquele que escapou, Era o que voava. E Natal após Natal, Ele estava sempre livre do perigo. Fosse o dia que fosse, O final de semana que fosse, O domingo ou o dia santo, Não importava. Ele estava sempre longe da morte, Fora de perigo, Porque era o único que sabia voar. Quando a gente diz para uma pessoa, Experimenta, Experimenta o que nós já experimentamos. Nós estamos voando nas maiores alturas. Nós já estamos ali, No topo, Experimente. E os que são da terra dizem, Não, De jeito nenhum, Aqui na terra é muito melhor. Essa vida aqui é muito melhor. E nós que estamos voando nas maiores alturas, Continuamos insistindo, Vem companheiro, Experimenta também o que eu já experimentei. Você vai gostar, É bom, E vai escapar da morte, Vai escapar do perigo. E muita gente diz, Não, não, Aqui é muito bom. Eu já tenho minha religião, Eu já tenho a minha tradição religiosa, O meu avô era assim, O meu pai era assim, Eu sou assim, E vou morrer assim, E vai morrer assim mesmo. Isso é que é pior. Vai chegar uma hora, Não num dia santo, Nem no dia de Natal, Mas no dia do juízo final. E aí, Você não escapará. O momento de voar para as alturas é agora. Porque o Senhor Jesus, Quando Ele voltar, Virá em oculto nas nuvens dos céus. E mandará os seus anjos, Aos quatro cantos da terra, Que tocarão as suas trombetas. E aqueles que são de Cristo, Que aprenderam a voar pela fé, Um dia voarão de verdade, E serão arrebatados, Num abrir e piscar de olhos, E ficarão livres do perigo, E da grande tribulação. Enquanto que, Aqueles que não aprenderam a voar pela fé, Ficarão na terra, E sofrerão na mão do anticristo. Olha o que diz a palavra de Deus, No livro do profeta Isaías, Capítulo 41, Versículo 28, Não sabes, Não ouviste, Que o eterno Deus, O Senhor, O Criador dos confins da terra, Nem se cansa, Nem se fatiga? Não há esquadrinhação do seu entendimento, Dá vigor ao cansado, E multiplica as forças, Ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansarão, E se fatigarão, E os jovens, Certamente cairão, Mas, Os que esperam no Senhor, Renovarão as suas forças, E subirão com asas, Como águias, Correrão, E não se cansarão, Caminharão, E não se fatigarão. Você que está ouvindo esta palavra, E aprendeu com esta ilustração, Do reino de Deus, Não perca mais tempo, Saia da multidão, Saia do lugar comum, Aproveite agora, E dê uma corrida, Na direção do Senhor Jesus, E você voará, Até as maiores alturas. E aí